E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu espero se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo, é verdade o desafio, aceitou minha ira, a verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira, irmão as palavras é uma bloca que atira, na moral aqui você não é MC, é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira, falou que o verso é uma bloca que atira, é uma bloca que atira e que tem bala no pente, que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mas pra gente que inocente, eu chego no verso agora que é inteligente, isso é rima e não é apelo, fala muito de pente e de arma, saúdo o pente e do cabelo. Você não sentou arma, vai tomar no seu cu, foi que fosse que tem que nem lá na zona sul, aí parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente, mas os me bala na concorrência. Eu vou na zona sul, sou na zona este, eu vim da quebrada e rimam pra peste, agora a gente se atrapalha, mas dona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. 3, 2, 1, viva! Quem que tá contando mentira, o cara da norte, ou o cara que falar de arma e nunca teve o porte, vai tomar no seu cu, você é vacilão, a gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão. E eu quero falar, mas vamos lá pelas bolas. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara, porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataco e ainda tô. Eu sou de jovem, de jovem, por isso que se repassa. Já vai de jovem, que eu sou jovem, até que se atrapalho, fazendo mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tive 39, mas mano, minha trífuga é bem mais ainda, enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo mandando, faz supor que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque e pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio superchote. Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente. Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu pente. Ele é bravo, mas eu já tô ligado, não chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o pente tá comigo, sua cima cê não tira ela da tiar. Então, pega o pente gato, cê se faz a rima louca, magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba. Só pente gato, só que tão bravo, mano, só que cê tá fudido. Cê falou, tu vai que não tá que manhã, eu agente, tô nem um rádio comigo. Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era pente, essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei. Mas se contra mim, você já vai se fuder, a do pente tu escutou, vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido. Hoje não é sereia, eu sou bota o cor de rosa, porque quando chega na minha frente tá fudido. Aquela salva de palmas, falei, a cara salva de palmas. Tudo bem, eu vou começar, porque eu perdi o empopar, eu vou fazer acontecer. Já perdi o empopar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai, meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa, pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. E parceiro, o que agora tu tá pagando é de doente? Tem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo o meu ponente que tá aqui na tua frente. Contra mim, cê quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca perdo, porque é ganho aprendizado. Meu parceiro aqui, eu faço a rima que é sem caô. A batalha cê não perde, porque tem aprendizado. Cê veio, seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente, eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá ganhando pra mim, eu já chego aqui fazendo o verso, sempre na improvisada. Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro, na minha frente cê não é nada. Por isso que você voa, tipo uma alma penada. Você fala tanto de aprender, não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada, foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada, e é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada, na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Meu parceiro, você não é nada, quer falar de mente ouça, tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha, quando faz a rima falha, por isso eu vira refém. Você pode até me matar nessa batalha, não esquece que eu voto mais forte, se eu não é que vai. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar, você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que me cimeirar com autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é um campo minado. Se tu pisa no canto errado que tu volta sem a sua. 3, 2, 1... Você quer falar de mente? Agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão. Na verdade você pode tirar minha mente, maloqueiro de verdade e rima como coração. Você quer falar de namba agora no fim? Então tô pensando em cada quadro da tua mente. Quero ver bomba suficiente pra me explodir. Bota o local, um aplauso, um aplauso. Que será? Sincera, sai. Ei, ei. Rima de 30 segundos pra matar um vagabundo. Rima do sábado, vem direto lá do submundo. Rima que você não tem, cê tá ligado mano? Que se o que existe é rima, cê não rima bem. Seu 30 segundos foi todo dia desperdiçado. Deixa que eu te tomo a aula, seja um pouco esforçado. Vê se você aprende o que eu falo, você tá de bala. Ei, carioca, pisa fofa aqui em São Paulo. Carro e a boca, o meu prato já chega desse jeito. Cê tá ligado mano, que é o máximo respeito. Vai botar patoca, chamei de carioca. Você tá ligado que hoje cê se intoca. Mas de qualquer forma meu truta ocasião. Eu posso ser corinthias, cê pode ser bengão. Na vitória ou na derrota eu sou corinthias pra sempre. Gaviões é fiel, você morre lá na frente. Sabe por quê? Sua rima não atiça. Porque eu sou gavião, seu urubu e come painiça. É isso aí. Então vamos seguir com a rima de favela. Falou que eu sou uma réplica, a verdade se revela. Você chegou agora, eu campeio o ano inteiro. Reza e ajoelha pro seu santo padroeiro. Ele falou que ele não é caô. A verdade é uma só, não tem dó, copiou. Você chegou agora pra arrumar bombona. Manteve saque de pé quando sua corte abandonou. Então, você respeita quem que fez o corre. Tô fazendo uma rima, quem tem promessa não morre. Aí amigo, eu vou causar seu fim. A Gaviões é fiel, o mundo não é fiel assim. Então quando cê tiver em meio a punição. Cê levanta a mão pro céu, pega ajuda pro Gavião. Mas olha, a verdade não me subestime. Não vai ganhar maldeia mandando rima de time. Porque sendo Flamengo ou Corinthians na ocasião. É quem faz a melhor rima que sai o campeão. Com todo respeito. Não querendo criticar o seu som não, mas... Com todo respeito. Porra, se tu acha que aquilo é som, você não tá chupando direito. Com todo respeito, meu mano. Eu te mato na resposta. Não foi o disco do ano. Foi o disco do anos. Que seu disco é uma bosta. Eu não entendi sua rima. Nem pedi improvisação. Cê tá me criticando, mas te apoia desde que eu era pro não. Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não. Se meu disco é uma bosta, porque você fez reação. Ele fala uma bosta. Gata puta que o pariu. Fica tranquilo, eu acabo contigo. Eu sou o melhor do Brasil. Pode tentar arrombado. Só que tu fica fudido. Meu disco é ruim porque é feia ação. Porque você pediu e eu faço pedido dos amigos. Então você faz o pedido dos amigos? Acha que o seu marco não se entra em conflito? Cê acha que vai ganhar de mim? Tudo a sentar em teu bote. Eu sou o melhor da história. Não sabia que eu tava batalhando contra o Oronte. Carai. Caralho avisando o bagulho que esse cara falou. Carai. Olha o vacilo do cante e ele se matou. Carai. Olha esse cara se indagou. Você também não é o melhor de São Paulo. Se eu quiser batalhar com o melhor de São Paulo, eu chamava o Salvador. Eu realmente não sou o melhor de São Paulo. Mas eu fui na minha época do freestyle. Mas eu continuo fazendo história. Continuo mostrando o meu detalhe. Lembra da sua história? Antes de falar do cante. Eu despanquei. Desculachei. Hoje eu me consagro o rei do tanque. Tadinho. Olha só essa cara feia. Pior eu que da temporada passada tinha mais cem três vezes. Então eu sou o rei da aldeia. Mas eu só travi no cante. Calma. Eu sei que tem mais uma. Não adianta ficar apavorado. Porque você sabe que eu faço rap. Calma. Vai ser graça o longo. Ei, migão. Tá querendo falar que eu era desse pé. Mas eu na célula posso ir pé. Enquanto eu vou chutar esse longo. Qual que foi? Você é um otário. Mal perdão pra mim. Já quer passar vergonha com outro adversário. Você é o rei da aldeia. O cante te aposenta. Pra você ser rei da aldeia. Você ganha mais quarenta. É desse jeito. Eu sei que você me curta. Eu também sei que você representa a luta. Por isso que você vai ser enterrado ao palmo. O melhor herói é aquele que se sente calmo. E eu tô calmo e tranquilo. Dando um passo firme. E nunca dou vacilo. Por isso que a sua causa eu também represento. O melhor do outro tá calmo. O melhor é que tá atento. O que é ser melhor? Aquele que tá parado. Que corre e que mostra suor. Você não é o Hulk. Amedronzado. Pro se vender sentido. A Hulk pega do descontrolado. É. Pega do descontrolado. E quando eu me iro. É um bagulho engraçado. Eu fico com os amigos. E com o aliado. Mas eu tenho a pena de que você está do lado. Eu não tenho pena. Eu não tenho pavor. Pois antes de mostrar raiva. Eu mostrei amor. Por isso que eu mostrei meu verso. Bruce Banner. Que é Tchala. Que é mais rico do seu universo. É. Rico do seu universo. E dinheiro é tudo. Que você tem no verso. Nunca assisti um filme. Eu vou te lembrar. Não demonstre amor. Isso pode te matar. Que o amor vai me matar. 1. More. 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 4. 1. 2. 2. 1. Como que o amor vai me matar. Nessa batida. Se o amor foi o primeiro que eu salvou minha vida. Você perdeu a paz. O amor eu estou descalço. Pero para mim. Cê tá falando costa, só tá tendo grito pela outra proposta Então presta atenção na aposta, quem jurou a moral que o Ler não batou com um tiro nas costas Acabou, acabou Eu falei até do Magrim, mas cê sabe que agora sai da pumba Hoje no Barreto vai ser só pumba lá pumba, cê entende? Agora eu vou chegando bem, e a cada verso mano eu faço o que que convém Não puxa o olhar não, pumba lá, puma é o som Quem não conhece mano sabe que não tem o dom Você é o Barreto, agora eu logo vejo Faz do praco Bruno e muda pro sertanejo Aê, cê tá vendo como é que faz? Cê tá ligado mano que agora eu sou sagaz Porque eu vivo interior, cê é o Barreto, não esparro Eu sou profissional em rabo na pista de barro, cê entende? Então vem logo aqui moleque, e a cada verso mano eu vou fazendo nessa pack Por isso, cê vai tentar subir mais riqueza No barro cê afunda, eu sou areia movediça A minha rima é o prato principal E quando você rima, você toca sobremesa Sabe por que cê vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar a bomba de baixo da mesa A diferença entre você, cê não sustenta Cê não faz rima, então cê ausenta Com certeza, com parte de baixo da mesa Pois eu sou a liberte daquilo que tá lhe feita Só me sentindo, é desse jeito Toma sua rima, tira no seu peito A rima boa continua Você vai tá ali no barro E não vai andar na minha rua O que você vai entender? Como que eu rimo? E aqui cê vai perder Sabe por que eu sou MC? Eu rimo, eles fazem o, sem rima eles fazem i Você entendeu? Vai ficar no pranto Igual a Maísa Pequena, legal, adolescente, nem canto Aplausos 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 Aplausos